Gente, eu e a Raquel a gente vai mostrar uma coisa nova que tá saindo no mercado Que é a nova slime, gelé, que é a slime da Pimpinjen Olha isso E aqui tem mais, tem muito mais E fica até o final, porque no final vai ter uma coisa super legal Que vocês que me seguem aqui, vocês vão amar Amar demais Então fica até o final Ai meus filhos, ai minha filhinha Lindos e maravilhosos Então, hoje eu estou aqui com esses potes Potinho, pote médio e potão Da slime, gelé, da Ana Pimpin Sim, gente A Ana Pimpin agora tem uma slime gelé E eu não, eu acho que vocês lembram o que a gente fez Mostrando essa gelé aqui A gelé Glitter, né? E agora essa daqui é a gelé Color da Ana Pimpin Então hoje a gente vai abrir essas três Estou muito ansiosa pra abrir principalmente essa enorme aqui Olha esse balde, gente É um balde, é um balde Tem um potinho Tem esse baldinho aqui, ó E tem um baldão Ó, esse daqui, ó Tem 152 gramas 470 gramas E esse daqui tem 2kg, gente 2kg de slime Sim, hoje nós vamos abrir Depois a gente vai tentar fazer umas coisas aí Quem sabe uma bolha Gente, eu vi de Deus A gente vai abrir A gente vai cheirar A gente vai fazer clique A gente vai fazer bolha A gente vai ver se estica A gente vai ver se ela é uma slime boa E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Essa daqui, ó A pequenininha Ela tem de duas cores Eu acho que a outra é roxa e rosa Misturado E esse daqui, ó Não, é azul e verde A outra Mas o que a gente ganhou é verde com azul E a mesma coisa com essa daqui A outra eu não lembro qual que é Mas essa daqui é laranja com rosa Que agora já tá meio misturado E essa daqui é uma cor só E gente, eu quero que vocês deixem o like agora mesmo Mesmo que você não saiba se o vídeo vai ser legal pra você Mas eu quero que você deixe o like agora Porque depois você pode esquecer Se você não gostar muito do vídeo É só tirar o like depois que acabar Mas agora todo mundo deixa o seu like, né Raquel, vai Conta 5 segundos aí pra eles darem o like 5 4 3 2 1 3 Não se esquece de colocar a hashtag aqui embaixo Que eu já cheguei dando like Então agora vamos abrir Vamos abrir a pequenininha primeiro Vamos deixar essas grandinhas por último, né Raquel? É Tem um zíper aqui, nem o LOL, ó Ai, difícil Hum, é gostoso Cheira, cheira, cheira Tem cheiro bom? Tem cheiro bom? Tem cheiro bom Ai, tem cheiro bom Ai, tem cheiro muito bom Muito bom Vai, tira, tira, tira E é enorme do Brasil Brasil, 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 Brasil Vai, você estica de um lado que eu estico do outro Vai, vai Sim Sim Olha que bonito Olha que bonita, gente Olha que bonita que ela é Ela tem o azul, tem o verde Ela é muito legal, ó Agora vamos ver Agora vamos ver Vamos Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Vamos tentar misturar ela, Raquel? Vamos Olha, vou dar um pouquinho pra você E eu fico com um pouquinho também Agora a gente tem que misturar Deixar ela tudo de uma cor só Vamos adotar A gente já volta com ela toda misturadinha Gente, olha como ficou Vai, puxa desse lado assim Olha aqui, ó Ficou verde escuro É E olha aqui, ó Como que era antes E como que ficou depois Eu gostei bastante dessa cor Eu gostei Agora eu quero ver É esse que eu entro depois Olha essa mão Eita, a mão tá entrando É um pouquinho grande É que tem ar lá dentro Ela não quer A próxima slime É essa daqui, ó Que ela é Laranja com rosa Vamos tirar ela daqui Ai, nossa Olha aqui Calma, calma aí Calma aí Olha, não sei se vocês Estão percebendo Mas aqui ó Aqui ó Mais claro Aqui tá mais rosa É que agora ela já tá mais misturada Mas ela é Laranja com rosa Olha, gente Tá um pouquinho de rosa Aqui ó Rosa, rosa, rosa Ela é bem grandona, gente Olha, nem cabe na minha mão Olha, nem cabe na minha mão Mas a outra aqui ó Acho que não vai caber na nossa mão Vamos tentar esticar ela Que nem a gente fez na outra Nossa O cheiro é o mesmo E agora a gente vai tentar fazer clique Eu vou tentar fazer uma bolha primeiro Que é que ela não sabe fazer bolha Vamos esticar ela Vai demorar um pouquinho aqui Porque ela não é igual uma slime normal Então ela é um pouco mais dura Agora Solta agora Solta, Raquel Agora a gente vai balançar Ai, ela tá desgraçando da minha mão Não, eu vou me posicionar melhor Muito cuidado pra não Não, Raquel, não Muito cuidado pra não quebrar as pontas Assim, assim Ela é difícil pra fazer bolha Olha aqui Fez uma bolha Vamos estourar Ai, estourou Vamos tentar fazer clique Calma aí Vamos colocar que ela tá aqui no meio Assim Vai Ai Ela que nem Que nem a nossa A nossa gelelé Quando ela tá assim Nova Ela Nosso dedo não chega até o final E daí ela só faz clique se Nosso dedo chegar na mesa assim Se o dedo furar Ó Daí ela faz clique Mas A nossa É a nossa antiga aqui ó Que é essa daqui ó Ela amoleceu depois E agora ela faz clique ó Ela tá bem molinha ó Mas eu não sei porque que ela amoleceu Mas agora ela tá melhor Então pode ser que aconteça isso daqui com essas daqui né Não é dura gente É resistente que ela tá Agora vamos colocar no pote Vamos colocar no pote porque agora é a hora da maior Raquel pega lá a maior Gente se você tá gostando desse vídeo Se inscreve no canal Porque tem muita gente que vê os meus vídeos e não é inscrito aqui no canal Então se inscreve agora gente Agora é a hora Enquanto Raquel tá dando uma olhada aqui nesse pote Essa é a hora Pra você vir aqui embaixo e apertar naquele botãozinho vermelho e deixar ele cinza Essa é a hora Gente então Quando essas Slimes chegaram A gente falou Ai tô muito ansiosa pra abrir essas coisas e tal E daí elas tinham ficado no cenário Provavelmente vocês já devem ter visto ela no cenário E daí a Raquel ela ficava brincando Porque tudo que tem no cenário ela brinca Os bichinhos ali Os bichinhos ali Os num nomos E o que que é que ela foi fazer? Ela foi brincar Só que ela não foi brincar Ah vamos brincar de potinho Não Ela pegou na alça E começou a girar o pote E daí O pote caiu no chão Então o que que aconteceu gente Olha aqui Que legal O pote está todo quebrado Por causa Da Raquelzinha Mas agora a gente vai tentar abrir esse pote Claro que tá mais difícil Porque ele tá quebrado né Aqui Aqui Eu vou despejá-la na mesa Fazer que nem Como que é o nome? Castelinho de areia Acho que não deu tempo Meu Olha aqui gente Parece um pudim Ai deixa eu tocar Vai toca Nossa Gente é muito grande Olha o tamanho dela Olha isso Vai tenta pegar Olha Gente Olha 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 aqui ó Eu vou pegar ela E vou soltar Eu vou pegar ela Tenta abrir ela Olha aqui gente Ela é muito linda Ela é muito linda Ela é a única que não tem cores misturadas Olha Olha É a mesma coisa de todas Como o pote Ela já tava mais escura Agora ela tava mais escura Porque tava com rosa Mas tá aparecendo Agora a gente já misturou Olha que estranha Essas bolhas elas são diferentes Elas são Então As slimes quando a gente toca Ela já estoura Mas essa daqui não Ela é mais Parece uma camada mais durinha Oi gente Verde de slime E eu vou tentar fazer uma Gente Eu vou tentar fazer uma bolha Com esse tamanhão de slime Aqui ó Parece uma água Aqui ó gente Agora 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 A gente toca A gente toca E ela não coisa Se a gente afundar assim Daí Olha a nossa brincadeira Vai Eu vou ganhar Eu vou ganhar aqui Não 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 E a gente descobriu Que ela não faz clique Mas ela faz um barulho de barriga Ganhar assim ó Aqui ó Deixa eu tentar Deixa eu tentar fazer barulho de barriga Você aí ó Você quer ganhar esses três potes de slime Um grandão, um médio e um pequeno Se vocês querem É só vocês clicarem no primeiro link da descrição Que vai ser um sorteio Um sorteio dessas três slimes Essa grandona, a média e a pequenininha Então vai aqui no primeiro link da descrição A slime da Pimpin E daí vocês vão ver lá todas as regras Eu vou te ensinar lá como é pra participar Como é pra participar desse sorteio Então primeiro o link da descrição Então se você gostou Beijo E tchau Tchau Tchau